Andamento da pernuda, andamento da trochuda, andamento da rapuda Andamento da pernuda, andamento da trochuda, andamento da rapuda Andamento, andamento a exagerar Andamento, andamento a exagerar Andamento, andamento Andamento da pernuda, andamento da capa Andamento da pernuda, andamento da pernuda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, trabalha, trabalha, trabalha Talê da perna, talê da xí Talê da perna, talê da xí Talê da perna, talê da xí Talê da xí, talê da xí Trabalho o bumbum, trabalha xí Trabalho o bumbum, trabalha xí Trabalho o bumbum, trabalha xí Trabalha xí, trabalha xí Andamento da pernuda Andamento da cruzuda Andamento da rabuda Andamento, andamento Andamento da pernuda Andamento da cruzuda Andamento da raposa Andamento, andamento Tá exagerado Tá exagerado Tá exagerado Andamento, andamento Tá exagerado Tá exagerado Tá exagerado Tá exagerado Tá exagerado Andamento, andamento Essa perna toda Esse bumbum todo Essa coxa toda Essa perna toda Esse bumbum todo Essa coxa é coita Não tô a te ver bem, não tô a te ver bem moça Tala da perna, tala da xixi Tala da xixi, trabalha o bumbum, trabalha xixi Stop, no doubt I do Andamento da perna, andamento da do sul, andamento da rabut, andamento, andamento Andamento da perna, andamento da do sul, andamento da rabut, andamento Andamento da perna, andamento da rabut Andamento da reina Obrigado.